A aquisição de uma pequena loja no centro de Franca, interior de São Paulo, em 1957, funcionou a Luísa Trajano Donato e Pelegrino José Donato como um meio de ajudar e empregar a família. Esse fato casa muito bem com os dados do IBGE. Que indicam que 90% das empresas no Brasil possuem perfil familiar. Mas com o passar dos anos, a empresa se tornou uma das maiores empresas de varejo do Brasil. O diferencial já começa no nome, que foi escolhido pelo público em um concurso na rádio da cidade. Estamos falando de Magazine Luiza. Em 1974, a empresa inaugurou a primeira grande loja de departamentos. Em 1976, faz a aquisição das lojas mercantil, com filiais em outras cidades da região. A aquisição é considerada de elevado porte. Em 1983, inicia-se a expansão para fora do estado de São Paulo, atingindo diversas cidades do Triângulo Mineiro. Em 1986, é inaugurado o primeiro centro de distribuição em Ribeirão Preto, com sistemas automatizados e logística ágil e inteligente. O fator totalmente disruptivo na loja foi quando Luísa Helena Trajano, sobrinha de Luísa Trajano, assumiu a liderança da organização. Luísa Helena já existia cargos dentro da empresa, mas foi em 1991 que as maiores mudanças estruturais na empresa começaram. Em 1992, ela começou a modernizar a empresa. Uma das ações, por exemplo, foi o sistema de vendas virtuais. Com a ajuda de um vendedor, o cliente ia até uma unidade do Magazine Luísa e, pelo computador, comprava mercadorias que não estavam expostas. Em 1993, para driblar as baixas vendas do mês de janeiro, Luísa implementou uma das ações da loja, que é destaque até hoje, a liquidação fantástica. É tipo uma Black Friday do começo de ano. No ano de 2000, foi criado o portal magaziniluísa.com.br, um dos grandes sites de e-commerce brasileiro. Em 2003, a Magazine Luísa criou a Lu, avatar virtual que ajuda os consumidores a conhecer melhor os produtos. Em 2011, a empresa expandiu sua influência também para o mercado de ações. Depois de fazer o seu IPO na B3. Desde o lançamento da oferta pública inicial, a companhia se tornou uma referência de crescimento para o setor. Em 2014, foi criado o Luísa Labs, o centro de inovação da empresa. No ano de 2015, já com 786 lojas, a empresa deu início a um novo ciclo, o ciclo da transformação digital, com o lançamento de um novo aplicativo mobile e implementação do mobile vendas em 180 lojas. Em 2016, a marca lançou sua operação de marketplace. A partir daí, passou a vender produtos de mais de 200 empresas diferentes na plataforma e no aplicativo. No dia 18 de setembro, o Magazine Luísa anunciou um programa de trainee exclusivo para profissionais negros. O programa gerou polêmicas, mas a companhia já esperava a repercussão polarizada. A diretora executiva de gestão de pessoas da empresa reforça que mesmo com os ataques, a rede continuará com programas de diversidade e inclusão. O mantra, gestão humanitária de Luísa Helena, é responsável por ser a base de todas as ações que a empresa toma. Luísa acredita que quando o funcionário se sente valorizado com autonomia para criar e contribuir com a empresa, todos ganham. E aí, gostou do vídeo? Então, assine o canal e dá aquele joinha. E aí, gostou do vídeo?